Música Olha, 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 tá valendo, caraca, aqui ó, Interlagos, estamos em Interlagos, direto do box número 15 Seja bem-vindo, eu sou Thiago Dias do Guia 1, arquibancada reta dos boxes E agora eu vou trocar uma ideia com ele, a máquina, Fernando Dias E aí Thiagão, bem-vindo ao Guia 1, como tá? Oi parceiro, boa, que domingo, hein? Que domingo, Superliga, Autódromo Interlagos, Forte Norte, né? Hoje é o primeiro de oito Hoje é o primeiro de oito Que dia especial, vamos falar um pouco sobre o evento, né? Muito bacana ter a oportunidade de compartilhar com a galera que gosta do automobilismo Seja das duas, das quatro, das seis, das oito rodas É isso aí Onde a gasolina bate no lugar do sangue e o coração acelera, um evento como esse Então, vamos lá, é o primeiro de oito etapas da Superliga É um conjunto aí de carros, você vai ver que a maioria é carros antigos E pessoas que trazem sua família, como eu trouxe a minha aqui também Legal A Honda Forte Norte apoia, como eu sou um gerente do PCD, né? Nós estamos aí no Honda Conduz Então eu trago pessoas, trago clientes, como a Ju que tá aqui hoje Prestigiando a gente Beijo! Que legal! Então eu trago a família E graças aos apoiadores, que são escritórios de isenção, revendas de carros, né? Vamos lá, ó A Pirovani Import Tá tornando isso viável aí É Valeu Me ajudou Valeu Pirovani Valeu Honda Forte Norte RR Rodas RR Rodas R Prime Quem mais? HH Funilaria HH Funilaria A Joutran Eu vou dar um bisu no carro aqui, um 360 E agora? Expectativa pra essa corrida? Vamos lá O carro tá excelente Inclusive estouramos o tempo, tomamos a punição Mas vamos recuperar na pista Ah é? Só pra falar a Hand Drive também, tá? Hand Drive também Depois dá uma passadinha lá Legal E ó pessoal, todo mundo que tá ajudando Eu vou deixar aqui embaixo o contato Pra que se você também quer fazer parte desse mundo Eu brinco Se o bichinho te picou E você quer emoção aí, o coração batendo mais forte E ajudar Porque aqui a gente tá ajudando Eu acho que quando você fala em isenção Quando você fala em inclusão A gente tá tornando um mundo novo Viável pra pessoas que talvez não conheciam Como a mãe da Ju falou Nós vamos bater um papo com ela mais tarde É isso aí É a inclusão E aqui tentando divulgar e mostrar pra você um outro lado Que você pode participar Clica aí Dá seu clique Se inscreve no canal e vem pra cá E se não tá aqui Março tem outra etapa, certo? Certo Março, estamos aqui de volta Então nós vamos sortear mais dois convidados Como a Ju e a mãe Que hoje estão aqui presentes Pra que você possa entender O que é o tempo do automobilismo Interlago Valeu Fê? É isso aí Aguardo vocês aqui Março Obrigado Boa prova aí Valeu Fé embaixo Empurra todo mundo Vamos lá Beleza? É isso aí Galera Fica com as imagens daqui Da super máquina número 110 E daqui a pouco Meio dia A largada A gente vai tá lá Conferindo E esperando você aqui Na próxima etapa Beleza? Se você não tá inscrito no canal Dedo no botão Se inscreve aí São mais sete etapas monstras Vou mostrar todo mundo aqui Vem comigo Honda Forte Norte Atena informática E vem de comunicação aqui Atenção do carro pra mim Aê Cadê o Marcos? Tá aí? O Marcos Aê Salve Marcos Atenção do carro pra mim Aí sim Obrigado Viu? Bom Então é isso aí Fica conectado Março tem mais Daqui a pouco a gente vai Colocar A chebedeira acelerando forte Na Copa Clássica Valeu Fê Boa corrida aí Valeu Agora sim Vai ter largada Três voltas de apresentação Agora parou todo mundo Vão alinhar aí O grid Todos os carros E vamos pra largada Olha aí E sim Lá atrás Bandeira verde Largou 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 Bargou 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 Vamos lá. 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 Salve. Vamos lá. 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 Vamos lá.